Abertura 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 Estamos tomando Bravo Inimigo perto do centro Inimigo perto da rua principal Contegido Bravo Inimigo possui dois objetivos A gente está em alfa, o aguardo Capturamos Bravo Estou em todos os pontos Preciso de reforço em Bravo Estou atalhado acima Perdendo C Estão precisando de você em Bravo Inimigo acima Os inimigos estão com Bravo Ajude sua equipe em Charlie Perdemos Protegido B Inimigo no pátio A gente está em Bravo No aguardo Protegido C Inimigo possui dois objetivos Retomem eles Temos um Vandy a posto Charlie protegido Vandy entrando na A.O Inimigo perto da rua O usador preparado para lançamento Aqui é a J4-3-S O usador lançado Temos um Vandy Temos dois nas mãos Perdemos C Inimigo perto do ferro O que é isso? 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 O que é isso?